O que que o irmão tem que fazer? Estudar. Estudar? Estudar? Se não, o que que você falou? O pai vai vir aqui. Carol, o irmão tem que fazer o que? A mamãe não quer brincar com você, mas sabe por que ele não quer brincar com você? Não, eu não quero ficar de castigo. Ele tem que estudar pra prova. Eu tenho lápis. Você tem lápis? Carol, olha aqui, o que que você falou pro irmão? Se ele não estudar, o que que acontece? Eu não tenho aqui. Eu não tenho, não tenho. Mas é lápis dele levar na escola, né? Vamos pegar seus lápis pra você mostrar pra ele que você também tem? Se o irmão não estudar, o que que acontece que você falou pra ele? O que que eu vou fazer? A mãe tem caneta. Ele tem caneta. Agora ela tá impressionada com o seu estojo. Ele tem caneta. Olha aqui, fala pro irmão. Mas e se ele não estudar, o que que acontece? A mãe vem aqui com caneta. Ele tem uma caneta, né, filho? Eu tenho. Fala pra ele, então estuda direitinho. Não, eu vou, eu, eu vou, eu...